A ministra Tereza Cristina, ela esclareceu algumas medidas que vão beneficiar os produtores rurais para continuar na atividade. Enquanto isso, a gente já vai resolver o caso do microfone do Luciano aqui. Olá, produtoras, produtores rurais de todo o Brasil. O governo federal do presidente Jair Bolsonaro vem adotando uma série de medidas para melhorar, facilitar, mitigar este momento difícil que vivemos do Covid-19 no nosso país. Não poderia ser diferente com o agronegócio. O Conselho Monetário Nacional aprovou algumas medidas importantes para que possamos passar este momento difícil com mais tranquilidade. A primeira delas foi a prorrogação de todos os financiamentos vencidos de janeiro de 2020 até 14 de agosto de 2020. Poderão ser prorrogados tanto o custeio quanto os investimentos. Procurem as suas instituições onde vocês tomaram esses financiamentos, aqueles que queiram prorrogar, para que suas dívidas possam ser prorrogadas. A segunda medida foi cuidar daqueles pequenos produtores de segmentos que hoje estão muito impactados com a crise que vivemos de demanda e também de distribuição de alguns segmentos da agropecuária, como leite, flores, pescados. Então, vocês também, hortifruti, podem procurar o banco que tem um financiamento específico para aqueles que têm PRONAF e para aqueles que têm PRONAMP e que queiram ter 20 mil reais no PRONAF para as suas despesas do dia a dia até o próximo custeio, o próximo plantio. Então, 20 mil para o PRONAF e 40 mil para o PRONAMP. Também temos recebido muitas consultas e muitas cooperativas cerealistas e agroindústrias com problema de capital de giro para poder comprar os produtos agropecuários e também armazená-los. E, então, o governo federal criou uma linha de 65 milhões de reais como teto para que vocês possam trabalhar o capital de giro para manter a comercialização ativa e também os estoques. Todas essas medidas detalhadas estão no site do MAPA que vocês podem acessar.